Olá, mais uma vez aqui para falarmos da Palavra de Deus. Estamos nessa série de reflexões, palavras maravilhosas que o Senhor tem nas Escrituras Sagradas. Agora estamos aqui com Salmo 120, apenas o versículo 2. E o título é Livra-me dos lábios mentirosos. Pelo amor de Deus, né? Que o Senhor nos livre. Está em Salmo 120, versículo 2, que diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Uh! Quem não quer isso, né? Quem não quer estar livre dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira? Agora, o pior de tudo é se a língua e o lábio mentirosos estiverem na gente mesmo, né? Esse é o problema, né? A gente precisa fazer a análise se nós mesmos não estamos envolvidos diretamente nesse caso. Que nós não temos os lábios mentirosos e a língua traiçoeira, né? A primeira análise é essa. Agora sim a gente pede para que o Senhor nos livre de lábios mentirosos e das línguas traiçoeiras. Porque senão nós mesmos seremos isso e aí é uma hipocrisia, né? Você lidar com pessoa mentirosa é a pior coisa que existe. Porque você não consegue confiar, você não consegue medir aonde ele falou uma verdade, aonde ele falou uma mentira, aonde tudo é mentira, aonde se é que tem uma parte de verdade ali. É muito confuso. Lidar com o mentiroso, você não tem confiança. O mentiroso pode complicar a sua vida em qualquer área. Porque você fica perdido, você não sabe o que ele falou ali, se ele está aumentando. Se o que ele falou ali é tudo mentira. Se o que ele ou ela, né? Falou tem algum sentido. Você não sabe medir, porque a gente não está dentro da mente da pessoa. E às vezes, para piorar, a pessoa é daquela que pega um pouquinho de verdade e mistura com mentira e vai passando para frente. Então é muito complicado você estar lidando com pessoas com lábios mentirosos. Agora, a Bíblia está falando também da língua traiçoeira, porque tem gente que é traiçoeiro. Ele está sempre à espreita para armar uma coisa para você, seja no trabalho, seja na sociedade, seja aonde for. E às vezes, infelizmente, até na comunidade religiosa. Porque você só vai ter problemas com quem está do seu lado. Você não vai ter problema com alguém lá do outro lado do mundo. Não é porque você não está convivendo com ele. Você vai ter problema com quem está do seu lado. Então é preciso estar realmente em vigilância total. Pedir a Deus que Deus nos livre desses lábios mentirosos, dessa língua traiçoeira, porque não nos leva a nada, não nos acrescenta em nada. E se eu ou você somos um desses também, que Deus nos perdoe para que nós não sejamos portadores de desgraça na vida de ninguém. Que Deus possa fazer de você uma pessoa de lábios puros, me fazer uma pessoa de lábios puros. Os irmãos, às vezes, podem ficar achando meio chato esse negócio de eu me incluir, mas eu sempre tenho que me incluir. Eu tenho já isso comigo. Eu não posso falar sempre você, você, você e não me incluir, porque eu também estou sujeito a qualquer dessas coisas. E na verdade sou o primeiro, sou o primeiro. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te livre desse tipo de situação. Que você também não esteja incluído nessa situação, para que o poder de Deus possa fluir na sua vida e na minha também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.